Bem-vindo amigos da Rede Foca, mais uma vez aqui, outra luta contra o Folone. Será que eu vou ganhar essa? Vamos ver. Eu confio, confio em. De acordo com a tier list, o Mishima estão na frente. É um WGF, só que ele errou ali. Eu fiz um combo mais ou menos, que eu lembro que essa luta tava meio um pouco lagada, mas vale a pena gravar porque não tava 100% lagado. E foi só algumas vezes, tipo aquela hora. Mas ó, 111 de dano já. Sem brincadeira, mas aí se você toma um socão no peito, você já fica triste. Um belo soco na boca ali, que as leis dando pouco. Eu tomei isso umas três vezes. Umas três, ó. Uns quinze vezes ali. Time Crash. Opa, Punish. Wave Dash, bonito. Lá direito, que não é muito meu forte. Socão no peito aí. Desmonarido aí, todo mundo. Fica na pressão na parede. Opa, consegui sair. Real Sweep. Nossa, que punish, hein? Não gravem isso, que... Pra vocês não... Me punei depois. Ah, baixei errado. Cachorro, se consegue. Real Sweep. Glowzinho, wake up. Real Sweep de novo. Glowzinho de wake up de novo. Agora é o mid. Só que eu me ferrei. Porque a Lily é... Safada. Toma. Ah, moleque. Aí, um a um. Tem que começar na Lily e tem que começar com a For 2, porque ela não para quieta no canto. Sempre tá andando pros lados. Aí, dropa como na parede. Que feio. Socão. Nossa, socão com Rige ainda. Hum... Ai, outro mais um. Ai, um bra... Ih, um bra de novo. Perdi. Acho que esse round era. Ixi, tô em pista do caralho. Essa parte, ó. Eu tentei dar um all carry, mas eu achei que tipo... A porra da parede torta ia pegar nela. Então eu continuei. Só que foi pra outra parede mesmo. Ah, consegui voltar. Dá um comeback. Hell sweep de novo, né? Óbvio. Melhor golpe do mundo. Acho que ele combo. Da hora. Ela levou pra parede. 91. Deixa eu ver aquela pressão na parede. Já não consegui sair. Sai do step 2. Laser. FF3. 1. 2. Levou pra parede. Tá gananciado. A ganancia estragou, mas ainda sentiu 114 de dano. 1. Só que agora eu tô na parede. Agora eu tô lascado. Uff. Tentei ali. Mind game. Ixi, tomei, mas não consegui completar o combo. 2. 3. 3. 2. 2. 3. 3. Opa, baixou. Vem pistol. Sempre funciona, só que não. Ó. Fez tudo de propósito isso, viu gente? Foi não, mentira. Foi miss input ali, mas deu certo. Opa, belo combo na parede. Ixi, agora eu tô de costa. Ixi, que belo punish. Ixi, que punish. Só que ele tentou com max damage pra matar. Ai, errou o finalzinho. Dá um back 2. Não tive a calma ali. Tava tudo sob controle. Dá um back 2 de novo. E... Fui 2 pra terminar. Geralmente eu estrago tudo. Fico nervoso e... Consegui. Valeu. Tchau.